A tia Maia, já falamos com o Rashi. Pode fazer as suas malas que nós estamos indo fora do bar e fazer o exame em você. Sogra? Ai Maia, eu não posso mais esperar pra saber se o filho homem está chegando mesmo nessa casa. Sogra, sogra, eu não quero fazer esse exame. Arebaba, como é que ele não quer? Qual é a mulher que não quer saber se está esperando um menino ou uma menina? Eu, não quero. Mas o Rashi quer. Os teus sogros querem. Ai Maia, essa viagem vai ser tão bonita. Todo mundo fala tanto de Dubai, você não tem curiosidade de saber como é Dubai? Sim, tenho, mas não agora. Sogra, eu ando tão cansada. Estou tão cansada. Quando você chegar em Dubai, você vai esquecer todo esse cansaço. Você vai bem. Olha pra contigo. Deixo as duas em Dubai, enquanto elas passeiam. Eu viajo um pouco ali pelos Emiratos Árabes. Quem sabe até resolva abrir uma filial da nossa loja em Dubai. Arebaba, ali. É uma ideia muito boa. É. Eu posso acompanhar o senhor. Não, não, não. Você fica com o Ravi. Vocês dois tem que tomar conta da loja. Se um fica doente, o outro está lá pra ficar de olho no nosso caixa. É isso. O Pachi, quando você vai? Eu primeiro vou acertar algumas coisas na loja. Tenho que deixar tudo aí preparado, conversar com eles e viajo já no início da semana. O Pachi, a história desse filho fora do casamento. O Pachi, a história desse filho fora do casamento. O Pachi, o Pachi, deslizou. Sem querer. Sem querer. Alô? Maia? Maia? Como é que você está, filha? Meu Deus, eu sinto tanta saudade. Você nunca mais veio nos ver. E eu ainda não me acostumei a não ter você. Mamadi. Mamadi, eu preciso muito da senhora. Mami, me ajude. O que é que está acontecendo? Fale comigo, Maia. Ah, é isso, sogra. Tchá, tchá, tchá. Maia. Mãe, venha me buscar. Bolod, ganheja. Mami, venha me buscar. Não esconda nada de mim, Maia. O que foi que aconteceu com o seu casamento? Nem foi nada com o meu casamento, mami. Eu sei. É alguma coisa com o restaurante? Eu sei, Maia. Você sabe que eu sei. Mamadi. Sonidi, peça a eles. Peça a eles que me deixe passar uns dias em casa, mami. Bolod, ganheja. Meu marido está chegando. Depois eu... Marei. Você estava falando com sua mamadinha? Dica. Ela me chamou para passar uns dias em casa com ela. Quer cuidar de mim nesse começo de gravidez. Claro. Você pode ir assim que for tardido, pai. Vou sentir sua falta. O que que é? Prometa que não vai demorar. Ave marido. Eu não quero ir para Dubai. A Valadinha me contou. Maia, você só está... Você está impressionada com a viagem, é só isso. Vai conhecer Dubai. É um lugar lindo, você vai ver. Eu sei, eu sei, mas eu... Maia, você mesma me contou que gostaria de conhecer lugares novos. Pronto. Dica. Vai a Dubai. Eu vou ficar sabendo... Se sou o mesmo pai de um filho homem. Marei. Dica. Eu vou ficar doce, cara. This little dream might fade We've put our hearts together Now we are one I'm not afraid